O ano que vem o senhor vai se eleger? Eleger? A presidente. A mesma coisa. É tudo igual, Guilherme. Deixa eu dizer pro senhor, se eu tiver 3 a 5 minutos eu sou candidato à presidência da república. Se você tiver quanto tempo? 3 a 5 minutos eu sou candidato à presidência da república. Em qualquer TV ou tem que ser numa rede de grupo? Não, quando eu digo isso é horário político, é horário para o qual estão voltadas as atenções nacionais. É o Brasil inteiro. E existe horário político? Se ninguém assistisse, como é que eu era conhecido por 97% das pessoas do Brasil? Então, a gente assiste, mas é porque a Uniu está passando televisão às vezes. Não, senhor, é porque é cadeia nacional. E isso é outra coisa repetida aqui na cena. Não, não, mas aqui é uma rádio. Lá é tudo. Tudo, é. Naquele horário, todas as rádios, todas as televisões são brigadas. É, mas é chato. Outra pergunta, então, se ingressa é muito chato. Não, o senhor não está acerto. Pergunte o que o senhor quiser. Responde o que eu souber. O senhor, como... Doutor. Por favor, deixa eu... O senhor é a favor disso? De quê? Primeiro, duas notacadas só para não ficar cumprido. Obrigação... Cala a boca. Obrigação do voto com... A pessoa, você é obrigada a votar, sendo que ela não quer votar em ninguém. E... E deu branco. Horário político. Horário político. Você é a favor de ser obrigada em todas as rádios, horário que eles querem e tal. Vamos começar pela segunda. Horário político. Se não existisse horário político, uma pessoa como eu, que não está ligada ao sistema, jamais teria podido ser... Jamais teria conseguido ser conhecida no Brasil inteiro. Jamais. Ah, não. O horário político é a única forma de um indivíduo com recursos próprios falar para o Brasil inteiro, se ele conseguir criar o partido político no país todo. Então, isso, eu não posso ser contra. Eu estaria sendo contra a mim mesmo. Seria um absurdo dos absurdos, né? Agora, quando o senhor fala o voto é obrigatório, o voto é um direito. Não devia ser um dever. Concordo com o senhor. Mas, se nós não deixarmos que o cidadão comum, mesmo o da massa ignara aquele vote, só as pessoas cultas é que terão esse direito. Veja, se o senhor disser querer, se ele quiser anular, ele vai lá e anule. Se mais da metade da população conseguisse anular, mostrar-se-ia de maneira irretorquível que ninguém está acreditando, entendeu? O problema é que, na época, as campanhas milionárias, e desagradabilíssimo dizer, mas a falta de preparo, né, fazem com que uma galinha, um presente, um frango faça o jeito de votar. Essa é a questão.